Eu descobri o meu câncer de mama numa sexta-feira à noite tomando banho. E foi uma sorte o fato de que eu fazia o autoexame com frequência. Isso decorreu do fato de que uma grande amiga, que graças a Deus está muito bem de saúde, teve um tumor de mama também, por coincidência muito semelhante ao tumor que eu tive. Nesse momento ele já foi retirado de mim. Isso me faz pensar que é muito importante eu dizer aqui da relevância de todas as mulheres fazerem o autoexame. Porque no meu caso o tumor era extremamente agressivo, muito, muito agressivo mesmo. Apesar de eu fazer os exames, mamografia, ultrassom de mama com a frequência indicada pelos médicos, esses exames não teriam resolvido o problema de saúde. Se eu esperasse o período prescrito, previsto na medicina para fazer os exames, talvez eu não chegasse viva até lá. Por causa da agressividade do tumor. Eu tinha feito há pouco tempo os exames prescritos e ainda assim o meu tumor provavelmente surgiu pouco depois. Se eu não tivesse essa rotina de autoexame, se eu não conhecesse o meu corpo, talvez eu não estivesse aqui para contar essa experiência para vocês. Parece que é um drama, mas não é um drama, gente. Isso é a realidade dos tumores de mama. Às vezes a gente pensa que só aqueles exames anuais são suficientes para nos proteger. Ou acredita em histórias como Ah, se eu tive filho cedo e eu me amamentei muito, não terei tumor de mama. Ou ah, se eu não tenho mãe, primas, próximas, se o meu lado materno não tem muitos casos, eu não tenho risco grande de ter tumor de mama. Mas eu diria que são quase lendas que nós ouvimos. Essas histórias não têm muita base nos dados da medicina. É muito importante que todas nós mantenhamos uma rotina de autoexame. Até porque o tecido, o aspecto exterior e mesmo a forma como a gente palpa, como a gente percebe a mama muda ao longo do mês. Com as mudanças hormonais. É preciso que a gente faça o autoexame como rotina mesmo de autocuidado. Todos os dias. Com propriedade. Se tem dúvida de como fazer, pergunte ao seu ginecologista, mastologista. Veja vídeos adequados. Em época de fake news, a gente precisa procurar fundamentos e orientações médicas mesmo. Procure fontes adequadas na internet, mas principalmente procure orientação médica de como proceder ao autoexame. Faça sempre. Todos os dias de preferência. Porque se você conhece o seu tecido mamário e as mudanças ao longo do mês, você tem muita chance de perceber. Foi o que me aconteceu. De um dia para o outro, eu percebi uma mudança muito relevante. Eu pude fazer a biópsia rapidamente. E rapidamente também procurar o auxílio médico, que foi fundamental para que eu pudesse, e hoje eu ainda estou em tratamento, mas para que eu pudesse fazer um tratamento com uma perspectiva relevante de sucesso. Assim que eu procurei o médico, ele constatou, por meio da minha biópsia, a agressividade do tumor, o tipo de tumor. São três tipos básicos de tumor de mama. Cada um vai demandar uma abordagem terapêutica diferente. No meu caso, não era adequada a abordagem cirúrgica direta. Isso seria adequado no tipo de tumor que eu tenho apenas se o tumor tivesse encapsulado, circunscrito ao duto da mama. Então, eu me submeti a 16 sessões de quimioterapia, depois a cirurgia, para retirada do tecido que restou. E agora, estou na fase de tomar medicação e logo, em breve, começarei radioterapia para diminuir o risco de recidiva. No meu caso, é uma coisa que a gente não sabe. A possível recidiva nem é na mama, mas em outros órgãos do corpo. É um tratamento difícil, mas em que eu notei que há duas fontes de força. Aliás, três fazem muita diferença. No meu caso, tenho muita fé em Deus. As minhas orações e as orações das pessoas queridas. As boas energias e o carinho que me vem de tantas pessoas ao meu redor. E, gente, fundamental, um plano de saúde a que a gente tem a graça, eu diria, a sorte de ter acesso. Um plano de saúde pequeno, de autogestão, individualizado, em que se dá uma assistência tão próxima. Eu agradeço imensamente também ao meu médico, doutor Reinaldo do Mater Dei, que tem sido um anjo na minha vida. Mas é claro que se o plano de saúde não viabilizasse todos esses cuidados, eu não teria possibilidade de fazer o que eu considero o melhor tratamento possível. O tratamento que eu tenho acesso, pelo fato do nosso plano de saúde ter o convênio com o hospital em que eu estou me tratando, realmente tem feito muita diferença na minha vida. E, de novo, eu peço, façam o autoexame diariamente, conheçam o seu tecido mamário, porque é fundamental esse conhecimento e a percepção do tumor o mais cedo possível para que haja uma grande possibilidade de sucesso no tratamento.